Filho, dia de banho aqui não tem conversa, viu gente? Não tem. Bora, velho! Bora! Ô, Milton, já fiquei com a cara na parede, é? Vai ficar com a cara na parede. A água tá quentinha, sua mãe esquentou a água, sua mãe dá massagem. Aí, eu preciso ficar com essa cara enterrada na parede só porque vai tomar banho. Bora tomar banho, bora! Bora! Ô, meu Deus, ô... Ô, Márcia, não enche! Não enche, bora! Ô, Jesus, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, velho. Bora, vai! Não tem conversa, não, né? Hum? Bora, tomar banho? Bora! Não tem jeito, não, filho. Tem que ficar cheiroso. Aí, pois é. Tem que ir arrastado. Minha mãe arrasta, né? Porque por livre e espontânea vontade você vai ficar aí com a cara enterrada aí, né? Na parede. Bora! Tô indo, hein? Tô indo! Tô indo, hein? 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 Obrigado.